Vitrine do Artesanato na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltro Santa Fé Vitrine do Artesanato Pode se envolver com a gente Para o seu dia ficar muito mais criativo Muito bom dia São Paulo Bom dia Brasil Começando graças a Deus Mais um Vitrine do Artesanato na TV E que bom que você permitiu Nos ver ligando aqui na Gazeta Às nove e meia em ponto Começa o Vitrine para todo o Brasil Olha, e a gente pode aprender a fazer Sempre muito artesanato Porque a gente vai estimular de segunda a sexta Hoje é o dia da costura Para quem gosta ou quer fazer parte Desse universo tão mágico e tão presente Nas nossas vidas, fica de olho Porque nós já temos ela aqui A rainha das bolsas e da costura Maria Adná Bem-vinda, riqueza Obrigada Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia Melhor agora Porque você veio trazer solução para quem está em casa Desanimadinha, desanimado Ou para quem está em casa feliz da vida Que está tudo bem Está tudo em ordem Mas quer produzir Quer fazer arte E para quem está desanimado Vamos produzir, né? Porque quando a gente não produz A gente se sente inútil, né? É verdade Então... Desanima mais, não é, professora? Desanima, desanima mesmo A pessoa sente que não é capaz, né? De fazer nada E você é capaz E a gente vai te provar isso hoje Se a gente pudesse dar as mãos nesse momento, né? Verdade, verdade Estamos juntos Não desanima não Não desanima não Porque tem uma bolsa floral linda Para você poder aprender a fazer passo a passo Olha os detalhes dessa bolsa aí E sabe o que Maria me falou? Que para iniciante essa bolsa é uma belezinha de fazer É mesmo? É mesmo, uma belezinha Fácil Vamos lá, professora Vamos Eu vou mostrar aqui o que eu cortei, né? Eu fiz o matelacê Já trouxe adiantado o pessoal em casa E aqui eu tenho o forro Então sempre que cortar a peça Corta o corpo A estrutura E o forro Agora, e essa medida aí, professora? Ah, vamos falar, né? Eu vou até colocar a fita aqui Para mostrar para o pessoal Ela tem 20 Por 30 Então faz 20 por 30 Se quiser fazer o fundo quadrado Quem está começando, faz Se não, pode fazer arredondadinho Que é uma belezinha também fazer coisas novas Senti o sotaque de Minas Uma belezinha Que joia É verdade Aqui também eu tenho a parte de trás da mochila Que é o mesmo passo também Vai cortar também a mesma medida Cortar a estrutura e cortar o forro Todos eles têm 30,5 por 40,5, tá? E o corpo dela O mesmo passo Duas vezes A parte da frente Duas vezes a estrutura E duas vezes o forro Ela tem 30 Por 50 Então você vai cortar Duas para o corpo Duas para o forro E duas para a estrutura Certo Bem fácil Vou deixar aqui de ladinho E vou fazer a alcinha dela A alça depende da altura da pessoa, né? Se for para uma criança Você corta com 90 Se for para um adulto Você pode cortar com 1 e 30 É suficiente Para colocar Então essa daqui eu cortei com 50 Que é o tamanho da nossa ali, professora? Isso E tem aqui mais 40 Para dar 90 Que essa daqui pode ser para uma criança Daqui a pouco a gente mostra mais Sim Então nessa daqui Eu cortei ela maior Que eu vou encapar aqui Esse Eu cortei no tecido Rosinha Eu cortei ele com 10 E essa daqui eu cortei com 7 Que eu costurei, desvirei Agora eu vou mostrar como eu fiz essa daqui Você pode colocar um enchimento Se você preferir Se não Se esse tecido Se o tecido for grosso Você pode cortar Somente o tecido Tá? Duas vezes também Aqui eu passei uma cola Se você não tem essa cola Você pode usar a cola bastão E a cola bastão É ideal para a gente trabalhar também Aqui eu vou passar um pouco no meio E aqui um pouco onde eu vou dobrar Tá? Quer água, professora? Não, obrigada, chão Então aqui eu passei Vou dar um tempinho E aqui eu dobro na pontinha Então eu vou trazer ela para cá E o primeiro passo que eu faço É preparar as alças Porque eu gosto bastante de fazer bolsas Viu, Jean? Mas quando tem que fazer alça Percebemos Levar para trabalhar A gente precisa de... Mas não é mulher que leva a casa na bolsa Não tem como Tem de ter alça É verdade Tem que ter alça É Aqui você traz A lateral do tecido Para o meio daquela colinha Que você passou no meio E esse acabamento Você vai fazer com essa tira Então aqui eu estou passando o cada aço Que o cada aço só vai Até onde acaba o tecido Para você não gastar tanto com o cadastro Esse cadastro tem 2,5 Por isso eu cortei o tecido com 7 E aqui eu tiro o restante Tirar a pinça Esse passante Pega o passafio do marido Vai lá na caixinha de ferramenta É isso Agora eu vou tirar o meu Aqui eu tirei E aqui eu colo Ele aqui em cima Faço um acabamento aqui na pontinha E aqui eu vou pespontar direto Aqui eu já adiantei Para quem tem uma máquina simples Vai conseguir fazer essa bolsa aí? Faz Essa é para peça simples mesmo Essa é básica Essa bolsa é bem básica Então aqui eu colei E vou pespontar Desde o começo Como eu fiz com essa Aqui eu já trouxe adiantado Para o pessoal não perder tempo Para dar tempo Montar a sua peça também Então você pesponta Desde o começo Não precisa passar o regulador Regulador agora E pesponta Desde daqui do comecinho Da bolsa Tá? Faz Aqui no final E vem Até O terminal dela aqui Faz duas vezes Preparar a alcinha também Essa alcinha também não tem segredo, né? A alcinha também não tem segredo Você vai dobrar Deixa eu tirar aqui a peça Deixar do ladinho Aí você vai fazer o mesmo passo também Vai passar a colinha Nas duas laterais No meio E vai dobrar Dobrou Aqui no finalzinho Você pesponta ela Ela vai ficar esse roloteio Tá divertido, não tá? Não muda de canal não Né, professora? É verdade Vamos montar a nossa bolsa agora Então eu já preparei toda a alcinha Certo Aqui eu tenho o corpinho dela Que é a parte de trás Já com a alcinha com roloteio Faz rápido, hein? É, bem rápido isso daqui Não tem? Vou fazer várias em um dia Uma pessoa me falou Que faz dez sacolas por dia É mesmo? É mesmo Dez mochilinhas dessa no dia? Olha, é uma boa alternativa Se tiver cortada eu também faço dez no dia Não, mas se você fizer uma já tá valendo Não precisa nem fazer uma Já corta a sua pelo menos pra animar, né? Falar, opa, eu cortei a minha Agora eu vou montar Ao invés de comprar, faça a sua bolsa É verdade O que mais que você precisa? Aqui eu tenho o fundo Esse aqui eu tenho o outro lado do corpinho da bolsa Que é a parte da frente Então aqui eu já coloquei o zíper Agora eu vou mostrar também o outro lado do zíper Você vai colocar o direito do tecido com o direito do zíper O direito do zíper é esse lado que tem os dentes Eu vou fazer uma cabaninha E vou alfinetar Jean, tô precisando de alfinete Maria falou em alfinetar Vai pra loja mais completa Brasil Vitrine do artesanato.com.br Ou você pode ligar no 0800 200 62 00 0800 200 62 00 Tudo que você imaginar de artesanato Desde o... Ah, desde a pinça, né? Até aquela máquina de costura dos seus sonhos Tem tudo Vitrine do artesanato.com.br Acessa daqui a pouco Isso Aqui eu vou costurar por este lado Do lado que eu coloquei os alfinetes Você tem que colocar o alfinete indicando a sua costura Você vem na máquina A máquina já tem a medida exata da costura Você não precisa aproximar muito E essa máquina é silenciosa, né? É Pra gente falar, sobe o som Aí você vem, corta E o primeiro passo do zíper já foi colocado Ele fica assim Agora eu preciso aproximar mais essa costura Que ele tá muito distante Se não dá diferença na montagem da bolsa Mas você não precisa também fazer aquela costura de vestido, né? De calça Que tem que ser um zíper bem juntinho Pode ser distante mesmo E você pode pegar, de repente Esse tecido que tá sobrando Às vezes pega uma peça de roupa Dá pra fazer uma bolsa legal As pessoas usam bastante o jeans, né? Pra fazer roupa Pega a calça do maridão Além do passafio Ô, Jan, vou pegar tudo do marido Pega aquele jeans bem surrado Quanto mais velho, mais legal fica o efeito, né, professora? Verdade E faz uma bolsa Junta com um pedacinho de tecido ali Não precisa comprar, não Aqui você faz uma cabaninha também Pro zíper Eu vou dar direito pro zíper Então eu pego o tecido de forro Põe o direito do tecido do forro Com o avesso do zíper O avesso do zíper é esse lado que está lisinho Não tem os dentes Por isso que eu chamo de avesso Esse eu chamei de direito Esse eu chamo de avesso Então é bom você sempre achar assim, né? Igual o professor de cursinho É ensinar pros meninos brincando, né? Pra aprender mais rápido Aprender brincando é mais legal Então você procura, né? Dar nomes assim fáceis pra sua costura Pra não esquecer o passo Então você faz essa cabaninha E costura Então você costurou Você cobriu o zíper cabana Porque você cobriu o zíper Aí você costurou, desvira O seu zíper fica com o direito Não vai ficar assim, ó Sem o acabamento Esse passo aqui Acho que a pessoa entendeu, né? Vamos desvirar Que você vai pespontar Então pesponto é uma costura Que você vai Deixar esses dois tecidinhos Bem juntinhos Você vai Colocar esse lado na máquina Não precisa mexer na agulha E vai costurar É o Brasil Costurando com Maria Adna Ô professor Enquanto você costura Deixa eu falar do kit bolsas Que você teve É... A ideia brilhante De criar Você tava inspirada Abençoada Mas a gente que aproveita Sempre esse presente, né? Porque se você quer fazer A sua própria bolsa Já pensou? Principalmente você mulher Que fica aí Procurando sempre Um modelo de bolsa diferente Nunca rejeita uma bolsa Você precisa conhecer Porque agora é a chance De vocês mudarem de vida Fazendo o que gostam Então a vitrine preparou Esse kit Juntamente com a Maria Adna E traz pra vocês O kit bolsas Olha que legal Um DVD ensinando Quatro aulas exclusivas Com várias dicas Pra facilitar o seu trabalho E você ainda vai aprender A fazer A bolsa marmita Organizadora de bolsa A bolsa Maria Adna E a bolsa Maria Flor E mais uma apostila Com duas aulas extras Ou seja Totalizando seis aulas Você vai comprar esse kit E vai fazer seis bolsas Gente, o dinheiro de duas bolsas Você já paga o kit inteiro, né? Além disso Você vai receber acessórios Como ilhós Argolas Pratas Alças Cordas Zíperes Elásticos E muito mais Tudo com muita qualidade Porque é o jeito vitrine de ser Agora aproveite 0800-262-00 Ou acesse Vitrine do artesanato.com.br Vitrine do artesanato.com.br Ou 0800-262-00 Você vai fazer seis bolsas Gente, se tivesse uma aula nesse kit Ensinando a gente a fazer uma bolsa Já seria uma felicidade plena, né? Porque o conhecimento a gente leva pra sempre Agora você vai fazer seis bolsas Aproveita 0800-262-00 Essa vitrine é demais, né? Eu trabalho aqui há quase dois anos E fico surpreso até hoje Verdade Não é? Eu também gosto bastante Imagina você comprar um kit E receber na sua casa Você liga Recebe pelo bonitinho lá Tudo empacotadinho Põe na mesa E começa a brincadeira, gente Vai fazer seis bolsas Verdade Vamos fazer uma, professora? Vamos Então aqui eu pespontei Que é pra grudar, né? Juntar esses dois tecidos E vamos pro fechamento dela Então preguei o zíper Fiz o pesponto Aí eu passei o cursor também Vou mostrar aqui o cursor pra você Passei o cursor Agora eu vou fechar Fechei Desde o começo ao fim Fechei o tecido de forro Fechei o tecido do corpo dela Agora aqui Você vai fazer o suporte da argola Você vai pegar a tirinha Do tamanho que você preferir Mas essa daqui Tem cinco Por vinte e cinco Aí você vai fazer O mesmo passo Você vai trazer A costura pro meio E vai A dobra pro meio E vai prender aqui Com essa argolinha Como eu fiz aqui Então a parte da frente Da peça Já está pronta Agora e a parte De trás? Tá fácil também, rapaz Tá muito fácil Então aqui eu já tenho Ela com as alcinhas Prontas Aqui eu já tenho O meio Sempre que você for costurar Você põe meio com meio E aqui você alfineta Se você quiser ajuda Viu, professora Eu tô aqui De seu assistente Tá bom, obrigada Aqui você põe o meio Do zíper E aí você vai alfinetar Se você não entendeu Por que o corpo É maior Essa parte da frente É pra fazer essa volta Se você não faz Essa volta maior Do que essa parte De trás Da diferença Na montagem da bolsa Que ela precisa De fazer essa volta Quer mostrar já, professora? Deixa eu aproveitar E pegar aqui essa bolsa Pra gente mostrar Esses detalhes rapidinho Pra você ter ideia Olha como a sua bolsa Vai ficar Eu vou mostrar o detalhe Da alça Olha que legal Como que fica Essa é a alça A gente preparou E eu vou só Mostrar aqui As costas da alça Olha que legal Foi nessa parte Que a Maria falou Que você pode colocar Uma espécie de espuminha Enchimento Pra dar aquele volume Sabe? Pra quem carrega Muita coisa Deixa eu mostrar aqui A frente dela Olha Que modelo simples Olha que legal É quase aquele Corte caixinha de leite Né? Isso Essa daí não precisa Ter caixinha de leite É muito simples mesmo E dentro O acabamento do forro Que legal É que tem outra bolsa Aqui dentro O Brasil Mas o forro é só esse É só o verde Tá vendo? Boa Era só pra mostrar Esses detalhes aqui Diretora Então aqui você vai Alfinetar em toda a volta E vai costurar Então eu vou costurar Essa parte E a parte do forro É o mesmo passo Que eu fiz Com a parte de trás Você vai fazer Com o forro também Quando chegar aqui Na parte do zíper Você pula Tá? Não costura agora Quando você vem Com o forro Aí você costura Forro, zíper E a parte do tecido Da mochila Então vamos costurar O forro Pra eu mostrar pra você Que eu vou desvirar E vou te mostrar É a mochila floral Com Maria Adina Bem fácil Que dia especial Obrigada Não tem erro Não tem erro Fica com a gente Na quarta-feira Aprende a fazer Uma mochila Essa daqui É pra esquentar Mesmo a quarta-feira Vai produzir Pra esquentar E guardar tudo Que você precisa levar Na semana inteira Na semana inteira Não é? Eu sou apaixonado Por mochila Porque é muito prática Mesmo E útil Você vê A rapaziadinha Moça, rapaz É jovem A pessoa mais de idade Que antes No tempo do meu pai Ninguém carregava a mochila Meu pai nunca carregou a mochila Ah não? Não E agora é fácil fazer Né? A sua mochila E como disse a minha diretora Tem pra todos os gostos mesmo Porque aqui tem algumas peças apenas Mas tem pra criança Tem necessaire Tem pra aquela mulher super chique Aquela bolsa classuda Verdade Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo E com os nossos tecidos Né? Você pode produzir Várias peças Né? E sair por aí Ou seja Você vai fazer quase a mesma quantidade Dessa escadinha colorida Que você tá vendo São seis bolsas Daqui a pouco eu vou lá de novo Mostrar o kit Que tá fazendo o maior sucesso E as pessoas elogiam Viu, Janca? Quem compra esse kit Fala Nossa Eu recebi o kit Vem com um monte de tecido A gente gosta de um De um carinho Né? De um bom dia com atenção Imagine um kit desse Um kit desse Então aqui eu costurei A parte de trás Eu só vou mostrar Pro pessoal aqui Ó Fica assim Agora vamos pro fundo Tá tudo aqui, né? Eu costuro também Esse suporte Que ele tem dez E já passo também Essa argola Esse quadro, né? Se quiser colocar a argola Também pra acompanhar A frente Põe Mas eu gosto mais do quadro Certo Agora aqui eu tenho o forro E é todo material baratinho também, né? Tudo baratinho Aqui eu fiz esse pique No molde que você vai adquirir Tem os piques É pra encontrar Aqui na costurinha, tá? Que eu fiz na lateral Então você vai alfinetar E vai trazer Pique com pique Pique com pique Dá uma bolsa bonita É verdade É verdade Então aqui você vai encaixando E vai alfinetando Sempre Alfinetar a sua peça Pra você não ter surpresa No final da costura, tá? Aqui também Eu vou abaixar aqui a minha mão Pra o pessoal visualizar melhor, né? Então vou encaixar esse fundo Aqui na bolsa Você pode também Se não tem prática De fazer A peça O fundo arredondado Ou uma peça arredondada Pode fazer o fundo retangular também Não tem problema Alfinetar em toda a volta E no DVD a gente explica tudo Muito passo a passo, né? Explica Obviamente não dá aqui no programa Pra explicar tudo aqui É um estímulo, né, professora? Mas tem gente que assiste os vídeos E aprende, né? E aprende Muita gente me manda mensagens Fala que saiu da depressão Fazendo artesanato Com as bolsas Fala muito obrigado Deus te abençoe Diariamente o artesanato Encontra vidas, né? Impressionante, né? Ou vice-versa E tem um senhor da Bahia Que falou Fala também dos meninos Que você só fala Fala dos meninos Então manda um beijo Como que é o nome dele? Pois é, agora eu me esqueci O nome dele, né? Mas o senhor da Bahia Que pediu pra falar dos meninos Sinta-se abraçado Verdade É que a gente não lembra, né? De todo mundo Fala, ó, manda um abraço pra fulano E a gente não consegue lembrar de tudo Não é? Mas uma coisa que você tem que lembrar sempre É quando você precisar de material Corre pra loja mais completa Acessa vitrinedoartesanato.com.br Já não gosto desse negócio de internet Liga Nem paga pra ligar 0800 200 6200 O que você imaginar de material Você encontra na vitrine do artesanato A loja sensacional Que virou programa de televisão Olha que beleza Tia, agora eu vou fechar o fundo da bolsa Pra eu desvirar Como é que ela vai ficar igual Essa que a gente tá fazendo, tá? E qual tecido que não daria pra fazer aí esse modelo? Tem de ser 100% algodão? Não Qualquer tecido Pode brincar com os tecidos, né? Pode Qualquer tecido Você constrói uma peça Você só precisa saber O material certo Pra estruturar, tá? A peça Mas de resto Não, você pode fazer com tudo E você sabe que eu faço até com a malha também, viu? Malha? É Você só precisa estruturar Eu fiquei na dúvida por conta da malha mesmo Não, é só estruturar a malha Que você consegue produzir peças lindas, viu? Tá feito o desafio É Nos ensine um dia com malha Ensino Gente, daqui a pouco eu vou mostrar o vestido da professora Ela que fez Ela tá escondida Atrás dessa máquina Né, professora? Tô Daqui a pouco eu vou mostrar Seu vestido Oba Lindo Também, né? Quem costura Quem já faz roupas Você faz muita roupa? Muita peça de roupa? Faço Faço? Faço E agora a minha filha também tá fazendo A Giovana fez um vestido Um beijo, Giovana Tô fazendo um vestido lá pra ela também Se eu costurasse, eu ia fazer as minhas camisas todas Só comprar os tecidos florais E fazer Vai fazer a camisa linda, né? Obrigado Oi, Jan Aqui atrás também é o mesmo passo, né? No tecido do forro Vamos fazer o mesmo passo do corpo E o mesmo passo pro fundo Que eu fiz no fundo da mochila Não tem segredo Você só precisa deixar uma abertura pra desvirar E fechar o forro Junto com o tecido do corpinho Eu vou abrir só pra mostrar aquele finalzinho do bico da mochila Que é aquele, é o detalhe, né? Do bico Então você deixa uma abertura pra desvirar Passa Olha que beleza A argola aqui no O argola não Você passa o regulador Aqui acho que fica um alfinete aqui dentro Cuidado, professora, pelo amor de Deus Estamos ao vivo Só para lembrar É, é verdade Então aqui tem a alça A alcinha de mão Eu fecho aqui a bolsa Aí você fala E o bico? Agora vem a hora do bico Já faz o bico Não faça bico pra mim Porque vai fazer o bico daqui a pouco Porque eu quero te ajudar de verdade Já pensou poder fazer essa bolsa E mais cinco bolsas Olha o kit que a vitrine preparou pra você Assinado pela Maria Adna Brasil É impressionante Você vai poder fazer as suas seis bolsas E a sua autoestima Obviamente vai lá em cima Porque você merece ser feliz Então olha que legal Tem um DVD com quatro aulas Assinado pela Maria Adna Além do DVD com quatro aulas Você encontra essa apostila Mais duas aulas Então aí, totalizam seis aulas Você vai aprender a fazer a bolsa porta marmita Que faz o maior sucesso Agora todo mundo leva a sua comidinha Tem organizadora de bolsa Bolsa Maria Adna E a bolsa Maria Flor Além disso, gente Você vai receber todos os acessórios Vai aprender na prática Não vai precisar comprar nem o ilhós Porque vai ilhós, argolas, pratas, alças Cordas, zíperes, elásticos e muito mais Tudo com muita qualidade Claro, então aproveite essa super oportunidade Minha gente, não tem como perder essa 0800-262-00 Ou vitrinedoartesanato.com.br Vitrinedoartesanato.com.br Já eu cheguei agora Estou vendo esse monte de material Esse é o kit que vai te ajudar De forma simples A fazer seis lindas bolsas E você não pode ficar de fora Dessa história Ô meu amor Que parte que você está aí Dessa lindeza Vamos para o bico Para o bico Fazer um bico agora O bico é bem fácil Eu cortei o tecido maior E encapei Com o tecido Rosinha, né Para dar um charme, né Para destacar Aqui você pode pespontar em toda a volta Opa O mosquetão Eu te ajudo Obrigada Me esquece que você é meu assistente Me esquece que eu estou aqui Aqui você passa O mosquetão E você vai prender ele aqui Como? Costurando? Costurando Como eu fiz É Se você acha que sua máquina Não vai passar Fala, ah, está um pouco grosso Aí vai na mão Você não pode arriscar Não Você pega o martelo Martelo? Você pega o martelo Bate um pouquinho Não estraga o tecido E você consegue costurar Tranquilo É mesmo? Porque com a batidinha que você vai dar Vai ter que pegar a caixinha de ferramenta do marido de novo Do marido mesmo, né Ele vai amaciar Ele vai ficar macio esse tecido E você consegue passar Tranquilamente na máquina Legal E aí só fechar o fundo dela A mão, né Ou a máquina E você prende ele aqui Então esse é o bico da nossa mochila Ai, que legal Olha, eu quero te agradecer O que é bom passar rápido, não é, Brasil? Professora linda Muito obrigado pela sua presença Um beijo na testa aqui Em respeito a sua arte maravilhosa Obrigado, viu? O vestido Ai, meu Deus, esse vestido Eu esqueci, ainda bem que você me lembrou, professora Olha o vestido lindo Que essa belezura fez Olha, gente É uma costura, né? Meu amor Muito obrigado Parabéns, viu? Mas, Vina, obrigada a eu A gente quer agradecer você que ficou aqui nos fazendo companhia Quer seguir a gente nas redes sociais? Jan, faz quase dois meses que eu assisto o programa E não te sigo nas redes sociais Jan Rios, J-A-N-Rios E vitrine do artesanato? É só digitar em qualquer rede Facebook, Instagram ou YouTube Vitrine do artesanato Apareceu a logo laranja Tá em casa, pode dar joinha e curtir Beijo, Brasil Ótimo dia E até amanhã, às nove e meia Deus abençoe, obrigado Saiba como perder peso com saúde após a gestação Logo mais, meio dia no Você Bonita Assista agora, Revista da Cidade Vitrine do artesanato na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltro Santa Fé Vitrine do artesanato